A Comissão de Participação Popular esteve em passos no sul de Minas para apresentar as políticas públicas de assistência social. Novas normas foram definidas em 2012 e valem para os centros de referência em proteção e prevenção social de todo o Brasil. A falta de conhecimento sobre as novas regras faz com que muitas pessoas carentes deixem de receber o benefício. No auditório em passos, gestores, psicólogos e assistentes sociais atentos às mudanças. A nova norma pretende descentralizar a administração dos recursos e estimular o planejamento das ações. Segundo os governos federal e estadual, só em Minas Gerais as prefeituras devolvem em média 25% dos recursos liberados para assistência social por falta de aplicação em políticas públicas. Os municípios agora vão ter que fazer os seus planos municipais vinculados às leis orçamentárias, ao planejamento plurianual. Vão ter também que desenvolver indicadores para controlar e mensurar os resultados atingidos. Isto vai nortear o maior ou menor repasse de recursos para esses municípios. Entre as inovações da norma está o Pacto de Aprimoramento do SUAS, Sistema Único de Assistência Social. As prioridades de cada município devem estar relacionadas às metas nacionais. A gente quer pactuar algumas prioridades, algumas metas no âmbito do sistema. Por exemplo, metas de erradicação do trabalho infantil, ou metas de aprimoramento do centro de referência da assistência social, ou do centro especializado da assistência social. O tema de maior interesse na reunião foi o financiamento. A lei orçamentária da assistência social avançou no ano passado com a determinação de que os repasses da União serão contínuos e poderão ser usados para o pagamento de pessoal. Para este ano já estão garantidos 61 bilhões de reais. E a grande novidade é que esses recursos serão liberados em blocos de financiamento. Isso significa que de posse da verba, os gestores públicos podem direcionar os investimentos conforme as demandas específicas de cada município. Agora você decide se você quer pagar recursos humanos, se você quer fazer um trabalho social com família, se você quer fazer um grupo de convivência para terceira idade. Então, na verdade, a ideia é você ir transferindo a autonomia da decisão do gasto para o município e profissionalizando a área, melhorando a qualidade do serviço prestado. A capacitação e o planejamento dos gastos vão influenciar no montante de recursos recebidos pelo município. Quanto maior a qualidade e efetividade dos serviços, maiores serão as verbas liberadas. Hoje os recursos são pequenos e os problemas são muitos. E através da informação, na troca de ideias, através da orientação, você pode gastar o dinheiro de forma melhor aplicada e o benefício chegar melhor nas pessoas mais carentes.